Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a operação da Móvel, há uma sequência de operações com vários movimentos agressivos, aqui é uma plataforma com aplicativo de comércio de móveis e decoração, a gente vinha, tem algum tempo aí, com a operação toda engatilhada, como comentado nas análises anteriores que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, está comentando a necessidade de ganho de escala para o modelo rodar de forma mais positiva, rendendo ali resultados líquidos positivos, a gente vem dando prejuízo há algum tempo já. Nesse trimestre a gente teve um movimento nessa direção de forma inorgânica, o ganho de escala de forma inorgânica, o que significa dizer, com a assinatura da fusão com a Tokstok, a gente tem um ganho de escala, um ganho de demanda para o modelo como um todo da Móvel, e a gente vai comentar aqui mais para frente, só que de forma inorgânica, basicamente ele fundindo com outra operação. Antes de entrar nisso, a gente começa com a estrutura acionária, na tela apenas para a informação, a estimativa da estrutura acionária do pós-fusão vai ser colocada mais para o final do vídeo, quando eu tiver comentado a fusão como um todo, evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, alguma evolução, mas nada vagamente próximo de representativo, especialmente com a fusão, que eu vejo como muito positiva. Análise aqui dividida em duas partes, a primeira falando do operacional, onde a gente vê uma evolução do GMV com alguma turbulência, que é positivo, mas pós-fusão isso daqui é virtualmente irrelevante. Fusão dá algum indicativo do como vai ser com o consolidado, mas não é propriamente relevante mais a operação especificamente da Móvel separada. A segunda parte com a fusão com a Tokstok, que muda completamente a dinâmica de médio e longo prazo, como comentado. Tirando da frente o trimestre, a gente tem um resultado sólido, alguma pressão sazonal na margem bruta, período de renegociação de contratos com fornecedores, a gestão já vê um retorno à normalidade, ainda assim em níveis historicamente altos. A Móvel e Log com falta de capacidade afetando a margem de contribuição 2, acabou sendo necessário o uso de terceiros com altos custos, grande parte disso já normalizado, e a operação está ajustando o modelo, até que entre a fusão com a Tokstok e aí muda completamente a forma de operar da MobiLog, a gente vai ter um modelo que é mais just in case e menos just in time. Então mais focado em garantir que a gente tenha atendimento, que deve elevar um pouco as margens históricas de custo da MobiLog, mas a gente não tem mais esse tipo de coisa de intermitentemente ter um trimestre mais forte e aí ter que gastar tudo contratando logística de terceiros. Então a gente tem um aumento de custo mais abaixo desse que a gente tem agora no segundo trimestre. Marketing rodando um pouco acima por escolha estratégica da operação, como a gente comentou no trimestre passado, está afetando a margem de contribuição 3, mas garantindo o aumento do GMV, certo? A gente tem um vínculo ali entre o marketing que eles fazem e o efeito em lojas físicas, e isso daí eles descobriram com um tempo, algum tempo atrás a gente comentou na análise, e isso daí parece óbvio, mas não é. A gente tem ali a ideia de que às vezes não é necessário ter esse vínculo direto de marketing, mas eles descobriram que tem com base nos dados. A gente já comentou há algum tempo e isso daí vem ajudando a operação a vender mais. A melhoria no EBITDA e resultado líquido causado em grande parte por benefício fiscal, o DFAO, que eu coloco aí na tela, é positivo, mas a gente vai considerar como se tivesse uma estabilidade ano contra ano, por conservadorismo, e esse definitivamente não é o ponto, o ponto é que estruturalmente para frente. Liquidez continua sólida, e eu estou colocando aqui apenas por curiosidade, uma vez que a fusão, com a fusão, a estrutura de capital muda agressivamente, como a gente vai ver daqui a pouco. Passando ao que efetivamente move montanhas aqui, a gente tem a fusão entre Moble e Tokstok, na tela uma visão ampla da motivação pela companhia de fazer a fusão, aqui vale alguns comentários, as marcas vão ser mantidas de forma separada, capturando sinergias e fortalezas de cada uma das operações, a Tokstok com maior expertise em lojas físicas, alta renda, o público de alta renda, imagens brutas mais fortes que devem servir de aprendizado para a operação da Moble, a Moble com maior expertise no digital, média baixa renda acaba sendo o foco do público-alvo aqui, e forte em logística, com a Moble Log, o que torna a fusão simbiótica e sem canibalização de capacidade comercial, uma vez que eu acabo tendo ali móveis que talvez complementares, algum nível de móvel da Tokstok pode vir a agradar o público da Moble, alguns móveis mais vinculados a design podem vir a agradar o da Tokstok, mas eu não tenho propriamente uma disputa, dado que eu estou falando de faixas de renda completamente diferentes. Os termos da transação na sequência, na tela bem detalhado, para quem quiser ler o ponto a ponto, eu não vejo necessidade de entrar no ponto a ponto aqui, as partes mais levantes para avaliar é a reestruturação da dívida do consolidado, que vem com carência até 2027, com o modelo de conversão de parte das ações, possivelmente evitando desencaixe futuro, se eu tiver parte da dívida convertida em ações, se eu tiver parte da dívida convertida em ações, eu não tenho necessidade de pagar aquilo ali com dinheiro, então ele pode ajudar ainda mais a operação no futuro a não ter que ter desencaixe para isso, especialmente que tenha uma possibilidade ali que inclui a possibilidade da própria Moble entrar convertendo essas ações. Na tela a gente tem maior abertura de como fica a estrutura de capital, especialmente o cronograma, isso garante um caminho suave para a implementação da fusão, possibilitando o desenvolvimento das sinergias que garantiram, que vão garantir, que garantirão a sustentabilidade do consolidado no médio e longo prazo. Eu vejo como muito alinhado e positivo a dinâmica da fusão. Sobre as sinergias, a gente tem as estimativas das mesmas, em contribuição anual ao EBITDA consolidado na tela, mais detalhes aí na tela, foi feita em parceria com a consultoria Bain Company, que é uma consultoria bem famosa, nada que pareça fora da realidade, tem o ponto a ponto aí para quem quiser ver, mas durante a teleconferência você acompanha o ponto a ponto e você vê que são todas coisas bem realistas, não tem nada que chame a atenção como absurdo, ou fantasia, ou qualquer coisa do gênero. Timeline, a linha do tempo aí, vê grande parte dos ganhos de sinergia aferidos nos primeiros 12 meses, eles não têm ainda o valor estimado efetivamente, dá para ter uma noção de proporção, mas nada estimado especificamente. O período no qual também teremos concentração dos custos pontuais não recorrentes, para viabilizar os ajustes, eu tenho algum nível de custo durante esse processo para viabilizar que eu consiga chegar do outro lado disso com as sinergias, na tela, mais detalhes. A estrutura final vai ficar como discriminado na tela, dependendo da aceitação dos minoritários. Os minoritários ali, o mais importante é a família fundadora da Tokstok, vale pontuar que essa família já entrou na justiça contra os termos, eu não vejo mérito ou capacidade de reverter o acordo, mas o choro é livre, então eles que tentem o que eles quiserem, não acho que você tenha qualquer nível de capacidade ali de travar o acordo, é mais esperneado que qualquer outra coisa. Por último, temos as estimativas da entrega no consolidado pós-sinergia, eu coloco apenas por curiosidade, quem me conhece aqui sabe que eu não sou muito fã de guidance, como base para a tomada de decisão, então assim, sim, dá algum nível de ideia do que eles pretendem chegar, mas eu estou muito mais interessado na estrutura como um todo, na ideia estrutural, na realidade do planejamento, do que propriamente o número final estimado ali do que a gente vai atingir, porque isso daí a gente só vai ver com o tempo. Víamos a operação completamente engatilhada para estouro positivo, assim que tivesse ganho de escala, a expectativa, pelas análises anteriores dá para ver, era claramente que viesse de forma orgânica, com aumento paulatino do GMV, das vendas, mas inorgânica, na base da porrada, funciona também, então nenhum incômodo da minha parte, vejo a fusão e dinâmica de médio e longo prazo da operação como muito positiva, a minha posição está aqui do lado, no 2,22 a gente teve uma dobrada da posição como um todo, no 1,89 a gente teve um aumento de 22% da posição como um todo, a operação com mudança de patamar com a fusão, mudança de dinâmica, mudança de estrutura, forte ganho sinérgico contratado, consolidação com a soma de partes complementares, é algo muito positivo, a tese é extremamente alinhada com o preço muito descontado, não vejo qualquer racional para a precificação, está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises, valeu galera, beijão!